Fala pessoal Vinícius Arruda na área mais um vídeozinho para vocês esse vídeo para você quer saber um pouco sobre a rotina do sítio o que precisa fazer você tá querendo comprar umas bezerras umas vacas o que que vai acontecer no sítio né no vídeo anterior aí você pode estar vendo aqui em cima que eu mostrei como que eu faço para mim vir para a fazenda né as coisas que tem que trazer as coisas que tem que ficar ligado e agora a gente vai dar uma volta no passo que a gente vai plantar capim né vamos fazer uma vamos cortar o capim também olha só que trem estranho né uma hora você planta toda hora você roça beleza eu espero que você goste desse tipo de conteúdo assista nossa playlist aí em cima senta o dedo no like aí que não custa nada não vai cair dedo tá você tá assistindo esse vídeo aí não dá o like você já sabe né valeu tchau tchau E aí ó aqui no sítio tá na voltinha de moto as bezerras aí ó tudo aí de boa e agora como é que freia só com a mão fala pessoal bom dia mais um vídeozinho aqui no canal né nós estamos indo aqui fazer a roça do bambassa e quem não sabe o bambassa é uma um capim que ele tem que ser intenso na sua colheita né o gado pode comer bem ele porque depois vira talo ele ele o gado não como mais não gosta mais então nesse vídeo aqui em cima da última vez que eu fiz atualização você pode tá vendo como que ele tava taludo né então esse talo a gente vai cortar ali na média de 30 centímetros pode trazer na máquina lá de cortar eu vou roçar que é meu torre para mim eu tenho que cortar as porterão no top que o pai fez aí fez a divisa aqui graças a deus tem me ajudado muito né meu gato tá ficando aqui porque o projeto meu eu fiz para 20 cabeças tô com 40 tinha uma oportunidade de negócio então não deixei passar mas o passo tá sentindo muito e agora não vou mostrar esses talo aqui ó ele tá começando a chover então brotinho vem bem mais rápido quando chove eu vou botar no time slap aqui para nós gostar tudo isso aqui rapidão eu vou botar uma roçadinha aqui pleno domingão e aí eu vou botar para derreter mesmo lá o bonezinho de agrônomo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega aqui, está tudo eletrificado. Então, galera. Olha, esses talos amarelos que estão vindo para cima aí no rio, é braquiara. Então, eu plantei braquiara com monjo e com bombaço. Fiz esse erro aí, hoje não faria. E daí no meio do braquiara, que braquiara já tinha, né? Tem os talos de de bombaço, ó. Esse talão aqui é tudo bombaço. Então, isso aqui é uma matéria que o gado não come, olha. Se estiver para cima, olha aqui, ó. Aqui ficou um pedaço, ó. Se ficar aqui para cima, só vai sugar a energia. Aqui, ó, que ele está ainda no pé, né? Só vai sugar a energia do capim e o gado não vai comer. Então, o certo, ó. Eu tenho bem pouquinho de bombaço, na verdade. Depois as águas dá para ver bonito. Então, essa aí roçando, né? Uma média aí de uns 30, 40 centímetros, mais ou menos. Sair roçando. Para quando vir a chuva agora, né? Então, no comecinho de novembro. O vinho é chuva, porque aqui está bem atrasado. Olha a altura esse pouco. Quando vir a chuva aqui agora, esse capim vai brotar. Vai ficar a coisa mais linda, né? Essa é a indicação, né? Porque o capim bombaço, ele é um capim assim, é de alto com fundo. O gado tem que sentar ele para ele não nascer. Se ele não está lá, igual aqui, ó. Se ele dá esse estalo aqui, o gado já não come. Por isso que eu fiz essa correção aí. Talvez não dá de ver, esse é o olho nu, né? Mas eu cortei bastante moito. Então, se você tem bombaço na sua propriedade, conta para mim como é que o seu manejo é dessa forma, igual eu estou te falando. E aqui eu tive que fazer assim. Agora aqui, esse corredor. Ali, onde estão as bezerras lá, ó. Lá vamos plantar uma bombaça pura. Eu comprei a Gasparin. A segunda embalagem é um saco de alqueiro. Ali vai dar 12 mil metros. Então vai ser menos de um alqueiro. Eu vou semear na mão. Já falei com o tratorista, né? O Bernardo, desse vídeo aqui de cima. Só que eu não sei se vai dar para ele vir hoje, né? E também não sei se vai dar para filmar. Mas, vamos atualizar para vocês aqui. Quero que vocês fiquem com Deus. Hoje é um domingo. Deus abençoe a família de vocês. Que gostem do que eu faço aqui, né? A impressão de como eu uso. Eu pego aqui. Eu pego aqui para servir. Valeu. Tchau, tchau.